A gente abre essa edição falando de seca prolongada e estiagem. E os parques de Goiânia estão em situação preocupante. Outras áreas da capital também sofrem com a estiagem. Dentro do que era para ser o lago do Parque Jerivá, na Vila São Luís, em Goiânia, é possível atravessar de um lado para outro, apenas caminhando. Uma situação bem diferente dessa aqui, registrada no fim do ano passado, quando havia água em abundância no local. Cada ano as águas estão sumindo e a gente está vendo isso aí. Um calor bruto, um sol terrível, a temperatura está muito. E a gente vê isso aí seco desse jeito, porque eu nunca vi esse trem seco. Você vê que isso aqui pode baixar mais, mas secar igual ficar na lona, como diz. Igual está aí, eu nunca vi. Esta imagem aqui vem impressionando quem mora perto e até mesmo quem só está de passagem pelo Parque Jerivá. É uma situação recorrente, de acordo com as pessoas. Isso porque, todo o período de estiagem, a mesma cena vem acontecendo. A água seca de tal forma que fica só isso daqui até o fim do mês de setembro, não vai ter nem sequer uma gota d'água. Isso conta quem mora aqui pela região. Só que a Agência Municipal de Meio Ambiente da capital já informou que um trabalho de manutenção será feito este ano para evitar que essa situação se repita. Para isso, a lona será substituída para garantir o represamento da água, mesmo durante o período de extrema estiagem. Está havendo uma obra de estruturação e troca da manta para que nós possamos ter uma maior qualidade, principalmente nesse tempo de seca. O superintendente da AMA diz ainda que outros lagos da capital enfrentam as mesmas dificuldades, com níveis de água muito baixos por conta do longo período de seca. Acordo antes de ressaltar que a AMA já faz periodicamente o monitoramento de todos os 22 existentes nos nossos parques. A própria estiagem contribui todos os anos para que baixe o nível de todos eles, e não só deles, mas também de todos os custos hídricos que coortam a cidade e até o país. Situação ainda mais preocupante é a do rio Meia Ponte, que é a fonte principal de abastecimento de água de Goiânia e região metropolitana. Nos últimos anos, o manancial tem apresentado problemas de vazão a cada período de estiagem. A situação piora justamente agora, no mês de setembro. Época de muita secura com um sol extremamente quente. Segundo informações da Saneago, a tendência é que o rio Meia Ponte alcance o nível crítico 2, agora em setembro. Se isso acontecer, várias medidas começam a ser adotadas, entre elas, a redução do consumo de água em até 25%. Música Obrigado.